Então, galera do YouTube, tamo de volta com Resident Evil 4, Leon, Kennedy, 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 Kennedy Olha, a gente vai pegar aqui, 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 ó A gente vai buscar essa menina aqui, ó Aquele aqui, ó Ashley Green there Brincadeiras à parte, bom dia, tarde e noite Deus abençoe, tudo bom, jovem? Se você estiver ouvindo o som de chuveiro Mami está tomando banho Que Deus abençoe, mamãe Te amo E aí, tudo bem, jovens? Como é que estão? Então, a gente no vídeo passado A gente, basicamente, é... Recebeu um endereço destinatário A gente tem que chegar aqui, ó Nessa parte vermelha, aí, ó Basicamente Basicamente, agora, é até a língua embolante A gente tem que buscar Ashley Green Que é a filha do presidente, né Ela está presa nas câmeras de segurança Lá, a gente viu Que até aquele ganado lá desativou Aquele bicho feio, bicho ruim Dê nervoso no like E vem comigo Deus abençoe a todos Tudo de melhor sempre Opa Venha não, viu? Venha não, que eu já sei como é Esse machado grandão aí seu Opa Então, basicamente Esse monstro Você só mata na cabeça Eita, peraí, peraí 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 Vem ele, ó Pegou não Pegou não Glória a Deus Calma jovem Venha Ele está vindo Calma Ai, aquele monstro chato O outro É jovem É só na 12 mesmo Vai, avança Avança, avança Avança Calma Ai, que bom Tem uma granada aqui Calma Quase pega Calma Então, né Basicamente É Esse monstro aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui, ó Na 12 mesmo Ufa Ai, ai, ai Sai, sai Vai, demônio Vai Sai, demônio Sai Pode tirar uma vida legal Minha, vô Ou só tem uma Vamos, vamos Olha, não Não, porque vida É preciosa, né Pessoal Vamos seguindo Mas a gente vai ter que ter uma atenção Vê, telespectadores E telespectadores Estamos sem vida Deixa eu ver Oh, beleza Bastou fechar a boca Ai, Deus iluminando Obrigado, meu Deus Vamos nessa Vamos nessa Vamos explorar também Daqui a pouco a gente acha alguma coisa, né Dedo nervoso No like Um ótimo dia Tarde e noite Positividade no coração De todo mundo E vem comigo Aqui, ó Aqui É do Do gato Desculpa Só que eu vendi Entendeu Você arrependeu? Não, não Jovem Até porque A gente tá com a 12 agora Bonitinha Não é à toa Deixa eu ver A gente tá com munição Beleza Munição de pistola Então a gente já tá Vou até economizar Essa munição de pistola Fala devagar Ed Nielsen Desculpa Vou até economizar Essa munição de pistola Você tá falando devagarinho mesmo Ou você tá de brincadeira comigo Não Eu tô falando devagarinho mesmo Em respeito a vocês Telespectador e telespectadora A gente tem que falar devagar, pô Ninguém entende nada rápido Nem minha mãe entende as coisas rápido Tenho certeza Quando eu tô falando rápido Minha mãe fala devagar Devagar É, fala devagar Bom Um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Deus ilumine o coração de todos Positividade sempre Máximo respeito Muito obrigado A reciprocidade de todo mundo E vamos seguindo Opa Item Beleza Shotgun Vamos seguindo Vamos seguindo Opa Eita Esmeralde Aqui é massa Ó, se liga Calma Calma Peraí, peraí, peraí Aqui você joga uma granada Puxa É uma boa Funciona O que é isso? ah sim 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 já sei o que é calma aí jovem deixa ele se vai fazer o seguinte ó não se estresse com eles o que é se estressar aí de nilson não perca tempo com eles pronto melhor dizendo você vai chegar aqui ó na faquinha beleza já tô indo tomar banho já viu mãe máximo respeito que o espectador e o espectador a gente tem que ter horário né a gente pode ficar pressão seis e cinquenta e oito sete horas postando vídeo aleatório na internet e fazer as obrigações é tática ao vestido reduz os ataques em 30 por cento vamos pegar essa vida aqui tá não pegar a vida eu vou pegar a vida não vou mentir sincero o bicho já tá pegando então tô sem vida o senhor tô sem munição vamos no y tô beleza é esse bicho aqui eu cadê meu deus e aqui é o telespectador e telespectadora preste bastante atenção para empacar é ali eu tenho certeza calma é é é é é é é eu é é é O que é isso? Tchau. Aí. Pronto, aí. Conseguimos. Recuperou a manição de metralhadora. Foi um elemento que estava aqui, ó. Como assim, Ednus? Foi um elemento. Tinha um carinha aqui, ó. Abrindo e fechando a porta ali, ó. Entendeu, jovem? Então, pronto. Deixa eu ver. Vamos ver se tem itens. Pegamos a munição. Fala devagar, Ednus. Por favor. Tá bom, fala. Pegamos a munição de metralhadora. Vamos seguindo. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like. E vem comigo. Certo. Ah, eu vou pausar o vídeo aqui, pessoal. Deus abençoe a todos. Tudo de melhor sempre. E é isso aí, pessoal. Tomar banho, tomar café. E tamo junto. Eu vou pegar a agua, bebo. E aí, ó.